Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Gente, hoje nós estamos em São José dos Campos. São José dos Campos, gente, está pertinho de São Paulo, mas bem pertinho mesmo, gente. E eu vou apresentar para vocês aqui hoje uma chácara com 5 mil metros. Eu estou aqui na entrada, tá vendo? A entrada é bonita, né? Como vocês estão reparando. São 5 mil metros de terreno e 130 de área construída. Os portões estão abertos aqui. Na realidade aqui é um condomínio. Vou dar até uma geral para vocês, olha. É um condomínio de chácaras aqui, olha. Portaria com segurança. O lugar aqui é tranquilo, bem seguro. Nós estamos aqui a 30 minutos do centro de São José dos Campos, gente. Bem pertinho mesmo. Aqui tem internet. A propriedade vai ser vendida de porteira fechada. Um imóvel maravilhoso, como vocês vão reparar. Uma casa muito boa, com uma vista excepcional, gente. Eu vou entrar com vocês aqui. A gente vai dar uma olhada em tudo, ok? Pessoal, vamos subindo aqui. Vejam que... Olha que subida bonita, gente. Tudo no concreto, hein? Bem feito, né? Tá vendo? A casa está aqui em cima. Uma casa muito boa. Árvores frutíferas pela propriedade. Amora, araçá, limão, pitanga, manga, figo, maçã, pera, abacate, goiaba e banana. Muitas árvores frutíferas aqui nessa propriedade, gente. Chegamos aqui na parte de cima. A casa está bem aqui. A gente vai dar uma olhadinha nela daqui a pouco. Mas, olha, os 5 mil metros, ele é todo cercado com alambrado, gente. Todo cercado com alambrado. Não tem outro tipo de cerca a não ser alambrado por toda a volta, tá bom? E a subida, como eu disse, olha, bonita assim, olha. Tá vendo? Bonita mesmo, olha. No concreto, né? Aqui tem uma caixa d'água, gente, de 5 mil litros. E a água que abastece essa propriedade aqui, essa chácara, é um poço artesiano, gente. Que abastece, inclusive, o condomínio, né? Tá bom? Gente, olha, tem... Vocês podem reparar? Tem 10 pontos de água, torneira, né? Torneira, que eu quero dizer. Esparramados por toda a propriedade. A fossa aqui, ela é biodigestora. Uma fossa muito boa, né? Então, olha, uma chácara excelente. Você pode morar aqui, como eu disse, está pertinho de São José dos Campos. Ou você pode ter ela para final de semana, vai ficar a seu critério. Mas é uma propriedade que, a meu ver, ela está prontinha para você morar. Porque aqui só tem morador. Uma casa bonita. Aqui tem um orquidário, tá vendo? Mas, olha, uma cobertura maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai entrar nela. Eu vou dar a volta para a gente olhar primeiro o verde, né, gente? Tá bom? Olha a vista que você vai ter aqui dessa chácara. Olha que vista maravilhosa aqui, gente. Uma vista exclusiva para essa chácara aqui, viu, gente? Exclusiva só para essa chácara aqui, olha. Tá certo? Você tem um espaço aqui muito bom. Que aqui dá para você fazer uma piscina. Depois a gente dá uma olhada com mais calma, né? Tá bom? Como eu disse, olha, cercada totalmente com alambrado. Ela tem duas entradas. Essa aqui, nós iniciamos o vídeo. E uma outra entrada aqui em cima para caminhão, gente. Que casa linda, gente. E que espetáculo de chácara, né, gente? Apenas 5 mil metros aqui, hein? Esse alambrado é o limite desse lado. Ali na frente, o outro limite, aquele portão branco que vocês estão vendo ali. É o segundo portão que a proprietária fez para a entrada de caminhões, gente. Tá bom? Um portão bonito, olha. Tá vendo? O limite é aqui, né? Esse alambrado aqui tem uma caixa com 5 mil litros de água. E a vista continua. A cerca desce. Dá volta até a entrada, gente. Olha que lugar. Olha que chácara bonita. Em São José dos Campos. Mais uma vista daqui da casa e do horizonte, né? Tá vendo? Que coisa mais bonita aqui, gente. Que casa excelente, hein? Que propriedade de chácara. Excelente, gente. Então, você que tá buscando uma chacrinha pequena, pra você cuidar. Essa daqui tem 5 mil metros. É pequena, tá prontinha, toda cercada com alambrado, olha. São 10 pontos de água esparramados por todos os 5 mil metros. Aqui é condomínio fechado, como eu disse pra vocês. Portaria com segurança total. Esses pontos que eu falei pra vocês, olha. Tem 10 desses esparramados pela chácara, gente. Uma vista da casa desse ângulo. Pra vocês olharem de todos os ângulos do imóvel, né? Tá certo? Olha que bonito aqui, olha. Ok, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, então. No orquidário, mas vejam a entrada, né? Bonito aqui, hein? Uma casa muito boa, hein? Boa mesmo. Essa lâmpada aqui, olha. Todas elas, né? Muita iluminação por aqui. O orquidário. Vejam que o orquidário é uma pequena casa toda telada, né, gente? Olha. Tá vendo? Não tem orquídea aqui agora. A proprietária tirou tudo, né? Mas vejam que tá prontinho aqui pra você fazer o seu orquidário, né? Ou o seu jardim do jeito que você quiser. Tá certo? E a casa, né, gente? Olha. Casa linda aqui, hein? Em meio a esse visual maravilhoso, né? Que a gente já olhou, né? Vamos entrando aqui, olha. Mostrar aqui a cobertura pra vocês. Olha que cobertura enorme aqui, gente. Aqui é uma garagem coberta, né? Uma varandona, mas também serve como uma garagem coberta, né? Olha. Um telhado muito bom, excelente, bem grande aqui. Grande mesmo. Aqui do lado, antes que a gente entre propriamente na casa, tem um quarto de ferramentas. O material, podem reparar. As portas, no geral, janela. Tudo de primeira qualidade, olha. Um piso diferenciado aqui pra esse quarto de ferramentas, olha. Olha só que legal, tá vendo? Muito bom, hein? Tem essa outra entrada ou saída, né? Tá certo? Então são duas. Você pode entrar por ali e sair ou por aqui, né? Cuidado da proprietária com a casa, né? Tá vendo, olha. Vivo, vivo mesmo, gente. Bem bonito, olha. Madeiramento de primeira. Uma casa muito boa, com visual lindo, né? Como eu falei pra vocês agora há pouco, aqui não tem uma piscina. Mas a piscina, até a gente conversou aqui, o ideal seria fazer a piscina aqui, gente, olha. Imagina fazer uma piscina aqui, nesse espaço. Tem espaço de sobra, né? Com essa vista toda aqui maravilhosa, olha. E não tem vistas de terceiros, né? Pra cá. Então você faria a sua piscina aqui e ficaria com privacidade total, gente. Uma porta muito boa, olha. Boa mesmo. Aqui, vamos entrando aqui. É a cozinha e sala, conceito totalmente aberto. Vai ser vendido de porteira fechada essa chácara. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só que bonito aqui, porteira fechada, hein? Tá certo? Aqui está a cozinha, olha. Olha, uma casa muito boa na laje, né? Tá certo? Em São José dos Campos, conceito totalmente aberto, sala e cozinha, né? Olha aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, tudo vai ficar, gente. Só tem ali umas coisas que vão sair que eu vou falar pra vocês. Mas olha que legal, hein? É o banheiro aqui social, né, gente? Olha. Vejam que banheiro bom, né? Vocês podem reparar que é uma casa nova, né? Não tem nada pra fazer aqui, gente. Nada. O banheiro da casa é excelente. Vamos dar uma passeada aqui e mostrar de perto essas outras... Essas outras... Esses outros móveis aqui, olha. Uma casa excelente, hein, gente? Um condomínio fechado, né? Segurança total aqui, tá certo? Então, eu disse que algumas coisas vão sair, né? Vão sair o quê, gente? Daqui. Os discos. Os discos vão sair. E esses livros vão sair. Só. Todo o resto vai ficar. Tá vendo esse telefone aqui? Esse telefone aqui, claro, vai ficar, né? E tem linha. Está funcionando normalmente. Tem linha esse telefone, viu, gente? Tá bom? Então, olha. É uma casa muito boa, né? E você já vai ficar com tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Ok? Antes de subir, vamos dar uma saída aqui pra gente olhar tudo na parte de baixo. Olha aqui. Tem mais aqui essa parte, olha. Tá vendo? Vai ficar aqui pra você. Em cima dessa porta aqui, essas louças antigas aqui, tá vendo? Vão ficar, vai ficar tudo. Só vão sair realmente os discos e os livros, né? Aqui fora tem... É uma porta de correr aqui, viu, gente? Aqui fora tem a área gourmet. Uma área gourmet. Olha aqui a área gourmet. Excelente, gente. Uma mesa de madeira muito boa com os bancos, olha. Aqui tem fogão a lenha, forno, churrasqueira, gente. Tá vendo? Tem até uma panela ali, ó. Maravilhosa, né? Aqui tem uma pia com bancada em granito, olha. E a outra parte é apenas a bancada, né? Em granito. Tá certo? Janela aqui diferenciada, olha. Vidros coloridos. E a pista que se tem daqui, né, gente? Olha que lugar excepcional aqui, hein? Água aqui não falta, viu, gente? Outra coisa importante dizer pra vocês. Água aqui não falta, tá bom? Tá bom? E aqui atrás, gente, fica a área de serviço, olha. Olha aqui o tanque, né? Tudo coberto, tá vendo? Aqui. Um banheiro, são três banheiros nesta casa. Três banheiros. Banheiros excelentes, né, gente? Olha, tá vendo? Todos com chuveiro, tudo certinho, tá vendo? Banheiro muito bom. E aquela entrada que eu falei pra vocês, do quarto de ferramentas, olha. Você pode entrar ou sair por aqui ou pela outra porta, né? Tá bom? A gente vai subir. Vamos olhar a parte superior do imóvel, né? Tá bom? Uma escada muito boa. Olha que escada excelente, gente. Olha o material dessa escada aqui, ó. É uma escada caracol. Mas olhem o material dessa escada, gente. Vamos subir, né? Ok, pessoal. Chegamos aqui na parte superior. Olha que banheiro legal aqui, como todos os outros são, né? Olha. Tudo no capricho. São três banheiros, chuveiro, olha aí. Um excelente banheiro aqui, né, gente? Vamos dar uma olhada no todo, né? Como eu disse, vai ser vendido de porteira fechada, né, gente? Olha que bonito aqui, ó. É um quartão grande. Olhem o forro. Esse quarto grande aqui, eu vou adiantar pra vocês o seguinte. Aqui, você consegue tranquilamente, pelo tamanho do ambiente, fazer dois quartos. Uma suíte, né? Onde está aqui essa cama de casal. E o banheiro fica para a suíte, tá certo? Você faz uma parede aqui, olha. Já foi medido. Já veio um arquiteto aqui e já fez isso. Você tem um quarto aqui. Você consegue ter um quarto aqui. E um quarto aqui, tá vendo? Esse quarto aqui, ele vai fazer um L, olha. Vamos saindo aqui fora, pra vocês olharem a sacada, né? Uma porta-balcão muito boa, gente, olha. Uma sacada muito legal aqui, o acabamento de primeira. Olha que sacada bonita aqui, hein, gente? Por isso que eu falei que vocês conseguem fazer ali dois quartos. Aqui uma suíte com essa sacada e o banheiro ali, né? Tá certo? E o outro quarto já tem a janela dele, né? Mas olha que lugar excepcional aqui, gente. Vamos apreciar aqui um pouco a vista, né? Olha que vista linda aqui, gente. E hoje o dia tá bonito, hein? Algumas nuvens mais escuras ali. Mas nós estamos na época de chuva mesmo, né? Mas olha só que bonito aqui. Asfalto na porta, tá certo? Na porta do condomínio. Olha que lugar maravilhoso, gente. Ali é uma serpentina para o fogão à lenha, que esquenta o chuveiro que está no banheiro perto da cozinha e da sala, aí embaixo. Olha que casa excelente, né? Pessoal, aqui no condomínio tem dois lagos. Esse lago aqui que vocês estão olhando, que é um lago grande, tem peixe, muito peixe aqui. Esse condomínio aqui realmente é bem bonito, bem gostoso aqui, olha. Muito tranquilo, né? Tá vendo? Olha aqui, esse aqui é o segundo lago, né? Olha que lago bonito, hein? Os dois são bonitos, né, gente? Tá vendo? Uma vista maravilhosa, um paraíso aqui, viu, gente? Um paraíso. Esse meu amigo aí também andou comigo por todos os lugares. Então aqui você vai estar com a sua família num lugar muito bom, pertinho de São José dos Campos, gente. Apenas 30 minutos, tá bom? Pessoal, então nós olhamos todo o imóvel, os 5 mil metros, né, que correspondem à área dessa chácara. Olhamos toda a casa com 130 metros de área construída, uma área gourmet maravilhosa, uma casa muito boa, que você consegue aqui tranquilamente transformar essa parte de cima em dois quartos, sendo uma suíte. muito fácil, gente, muito fácil, hein? Tá bom? Mas um lugar muito bom, tranquilo, reservado, silencioso. Para você que está buscando uma chácara assim para morar ou para final de semana. É de porteira fechada, né? O valor dessa chácara, gente, está por 900 mil reais. Se você se interessou, dá uma ligada para mim, manda uma mensagem no meu WhatsApp. Eu trago você e a sua família aqui em visita, tá certo? E vocês vão olhar essa maravilha toda aqui, ó. Tá bom? A todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho